Pessoal, tenho um recado muito importante para dar para vocês. No final do ano vai sair um filme do Movimento Brasil Livre sobre o impeachment, sobre todos os atores, todos aqueles, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, então várias pessoas que fundaram o MBL, que estiveram junto com a gente, que estão junto com a gente, que trabalham nos bastidores, as nossas reuniões, as nossas conversas com o Eduardo Cunha, com os líderes da oposição, da época, da então oposição, tudo, a nossa marcha para Brasília a pé durante os 33 dias, temos gravações dos 33 dias, o acidente que aconteceu no meio da marcha, toda a trajetória das manifestações populares, de como nós, combatendo nós, isso eu estou falando você também que está assistindo aí, nós que fomos às ruas, combatemos o governo mais corrupto da história do país, estivemos, apesar da imprensa, apesar de uma oposição frouxa, apesar de um governo absolutamente totalitário, que comprava só a base na base da propina, levamos em frente, lutamos, mas agora tem uma tentativa nojenta da esquerda de tentar reescrever a história, de tentar colocar as manifestações legítimas, pacíficas e democráticas, e o impeachment como se fosse tudo um grande golpe, uma trama do Supremo Tribunal Federal, com o Aécio, com outros, e quem participou de todo esse processo sabe muito bem que isso não é verdade, o impeachment não partiu do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal só atrapalhou, para quem se lembra do julgamento que fatiou o julgamento do impeachment, o rito do impeachment, que deu mais poder para o Senado, que na época do Collor não votava admissibilidade, para Dilma teve que votar admissibilidade na Câmara e no Senado, coisa que não tem nenhuma previsão constitucional, mesma coisa a oposição PSDB, a gente sabe que demorou muito para aderir, o discurso inicial era entrar com uma ação no TSE, para esperar e caçar chapa, e no final das contas, enrolar, 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 e não ia dar absolutamente em nada. Então, existem diversos filmes, séries, saiu aí a segunda temporada do Mecanismo do Padilha, colocando o impeachment como uma grande trama dos corruptos, que estavam tentando se salvar e tal, como se a população que foi às ruas, tivesse ido às ruas para defender Centrão, para defender MDB, para defender o que quer que seja. Não, saiu às ruas para defender o combate à corrupção, saiu às ruas para defender o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e a queda da quadrilha que governou o nosso país durante 13 anos. É importantíssimo que vocês espalhem a mensagem, a guerra de narrativas que se dá, a disputa por como será contada a história, é importantíssima e se dá agora, está acontecendo agora. Se nós não fizermos nada, a história que será contada para os nossos filhos e para os nossos netos é que a gente era um bando de fascista, rico, coxinha, que saiu na rua, nas nossas varandas gourmet, batendo panela para derrubar uma presidente democraticamente eleita, honesta, para colocar os bandidos corruptos no lugar. Coisa que a gente sabe que não é verdade. Nós temos tudo documentado, gravado, estará no filme que sairá no final do ano, na descrição do canal você vai poder clicar aí, participar, assistir a pré-estreia, já ter acesso antes de todo mundo, antes do grande público ao filme, assistir e estar presente na nossa pré-estreia. E é importantíssimo que a gente faça essa guerra de narrativas, que a esquerda sempre dominou, que a esquerda sempre nadou de braçada nesse campo, mas agora existe contraponto e a gente precisa fortalecer esse contraponto. Então, aí na descrição, contando muito com vocês, para a gente não deixar essa narrativa mentirosa, de que foi tudo arquitetado pelo PSDB e pelo Supremo, e foi um grande golpe da presidenta democraticamente eleita, não podemos deixar essa narrativa prosperar, e eu conto com você nessa luta. E para vocês já terem aí um gostinho do que vai ser o filme, vai passar agora, nesses próximos segundos, um teaser para você dar uma olhada e já ter um pouquinho do que vai ter no filme do impeachment. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal